Hoje eu vou fazer a minha versão de Massy Girl. Já deixo avisado aqui pra vocês no começo desse vídeo que eu sou fã das Clean Girl, tá? Mas hoje eu vou abrir uma exceção pra gente ver como que eu fico de Massy Girl. A minha pele já está pronta e a gente vai pros olhos. Pros olhos é uma maquiagem um pouco mais dramática por conta do esfumado preto. Porém, ela não exige tanto acabamento, tá? É um esfumado bem assim, mal acabado mesmo. Vou começar aplicando esse lápis preto aqui da Ruby Rose, que é um lápis bem macio e que eu consigo esfumar depois. Aplico ele aqui na linha d'água e eu já vou dando uma sujadinha aqui, ó. Mais pra fora, meio que rente aos cílios. Dou uma leve puxadinha. E aí, com o mesmo lápis, eu venho aqui, ó, na pálpebra, também rente aos cílios. Acompanhando. Ó. Parece que vai dar tudo errado, né? Mas confia, confia. E agora, com o pincelzinho mais gordinho, eu vou vir, ó, esfumando. Todo esse preto. Todo esse preto. Em cima também. Não puxa muito pra também não ficar um olho muito longo. No cantinho aqui eu vou dar uma puxadinha com o lápis preto. Só pra ficar uma coisa mais ampla. Muita máscara de cílios. Essa que eu tô aplicando é a da Dermashane. E essa é a minha versão de Messy Girl. E aí, gente? Vocês gostam dessa tendência? Me conta aqui nos comentários.